Uhhh! Chamada! Eu sou o Wimber! Brat! Danny! Fender! Brenda! Harry! Roland! Mike! Dominique! Zoe! E eu sou... Link! Aaaaaaah! O link é seu momento, o som de um instrumento E o ritmo enlouquece o seu pensamento Daquê dormir se pode cochilar na escola Com todos levam a bomba, mas eu não me importo É um atrevimento, são os brotos do momento São os nossos brotos São os nossos brotos Os melhores são eles, os brotos do Do momento Muito bem, vamos aplaudir, vamos aplaudir E mais uma vez essa foi a dança da galinha doidinha Voltaremos daqui a pouco com mais um som vindo de Detroit Corta! Estamos no comercial Brad? Precisa melhorar isso, tá muito ruim, viu?